Começou? Começou? O que é isso? Pula, pula Pula, pula? Pula Vem, vem cá de pula, pula Pula, pula Pula, pula, pula Vem, vem cá de pula Pula, pula, pula Vem, vem cá de pula Pula, pula, pula Vem, vem cá de pula Pula, pula, pula Pula, pula, pula Pula, pula, pula Gira, gira Por que que é seu? Gira, gira Pula, pula, pula Pula, pula, pula Pula, pula, pula Pula igual ao coelhinho Pula igual ao coelhinho Como que o coelhinho faz? Pula igual ao coelhinho 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 Pula igual ao coelhinho